Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui sou Everton Rodrigues. Apresento para vocês aqui uma receita espetacular. Aquela peça de contra filé que você compra de última hora para fazer aquele jantar especial. Não tem segredo, você vai usar os legumes que você tem na geladeira e vai fazer aquele jantar espetacular, acompanhar com um bom vinho ou com uma boa bebida de sua preferência. O importante é se tornar os momentos especiais inesquecíveis através dos detalhes, do capricho, caprichando no tempero e a aparência faz toda a diferença. O contra filé é uma peça muito suculenta, né? Então você vai abafar ela no papel alumínio, colocar 30 minutos em forno quente em seguida de estampo e deixe dourar por mais 30 minutos e o resultado é um espetáculo, tá bom? Acompanhe o bom arroz ao azeite e óleo e surpreenda a sua visita, surpreenda o seu momento especial. Vai ficar inesquecível, tá bom? Grande abraço aqui do Dicas do Cadeiro Chef e até a próxima receita, valeu!